Música Programa Sabores da Terra Oferecimento Casa do Churrasqueiro Avaré 16 anos de tradição e qualidade em Avaré Música 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 Pessoal estamos de volta no terceiro e último bloco do programa Sabores da Terra Bloco principal é a hora da verdade galera Bom, só relembrando vocês Carne moída refogada Bem apurada, né Guta? Bem apurada A maneira que a dona de casa Tomate pelado, molho tradicional, estrada de tomate Exatamente, é isso aí Vocês vão saber a melhor forma de fazer isso, né Guta? E uma boleta também, basiquinha O truque que a Guta colocou é o parmesão, né Guta? Uma bolentinha É isso aí, montagem do prato Boleta Embaixo E o parmesão por cima O parmesão por cima, desculpa E a carne O ragu, né? Por cima Por cima Tem essas folhinhas de manjericão para a nossa decoração E vamos ao que interessa, né Guta? Vamos lá Isso aí A hora da verdade A hora da verdade Muito bem inspirado, Guta Só faltou um minuzinho tinto para compreender Sim Para ficar bem italiano Pessoal Bom Nesse frio, né Guta? O trato que vai dar Sustância, né? Além de ser Maravilhoso Isso aí Guta, parabéns Obrigada Obrigada mais uma vez Até a próxima semana Estamos finalizando o nosso programa Sabores da Terra Mandar um abraço para o nosso parceiro Casa do Churrasqueiro Muito obrigado Beijo para vocês E semana que vem a gente está de volta Até mais Tchau, tchau Tchau Programa Sabores da Terra Oferecimento Casa do Churrasqueiro Avaré Dezesseis anos de tradição e qualidade em Avaré Tchau Tchau